Em Governador Valadares, um homem de 26 anos e um outro rapaz de 19 foram abordados pela Polícia Militar dentro de um carro de aplicativo. Um deles alegou aos militares que iria até ao presídio para que a tornozeleira eletrônica passasse por uma manutenção. Só que com a dupla, os policiais encontraram uma arma de fogo, munições, dinheiro e quantidade de drogas. A alegação é que, por terem problemas com outras pessoas, estavam armados. O cabo Egídio Ramos, da PM, gravou um vídeo. A gente montou uma operação para interceptar esse veículo. A gente logrou isso em interceptar ali no bairro Grande Duqueza. E na abordagem, a gente logrou isso em encontrar uma garruxa calibre .32 com duas munições. E os autores presos à delegacia. Juntamente com esse material, foram presos também, foi arrecadado também uma certa quantidade de droga, uma bucha de maconha e uma quantidade de dinheiro.